Olá, meus amigos, aqui é o jornalista Homero Roberge. Estou de volta aqui com o meu canal. Mais uma vez, estou aqui em frente ao lavador de capivari da Companhia Siderúrgica Nacional, que ora se encontra fechado desde 1990. Por que eu estou mostrando de novo o lavador? É que o meu canal, o canal Homero Roberge, está completando nove meses de existência. Está nascendo nove meses, uma gestação está nascendo. Do canal Homero Roberge. E o primeiro vídeo, o número um que eu fiz, eu falei sobre a história do carvão mineral. Esse ouro preto, esse ouro negro, que alavancou toda aqui a região de capivari, tubarão, laguna, imbituba, Criciúma, toda essa região foi alavancada graças a esse lavador de capivari que está aqui, né? Esse lavador de capivari está aqui. Ele alavancou toda a nossa região. Então, eu estou aqui para falar novamente a pedido de alguns amigos, né? Os meus amigos, os nossos amigos de capivari debaixo, que estão por toda a nossa região, né? Eu, como sou o próprio cinegrafista, eu tenho que estar manuseando a câmera aqui. Então, pessoal, alguns amigos nossos, né? Que estão lá em Joinville, nos pediram, né? O Leonas, um abraço para o Leonas. Enfim, tem um monte, eu vou falar aqui, eu vou esquecer nomes. Mas eu vou falar novamente sobre a história do carvão mineral nesses nove meses de canal Homero Roberge. Aqui vocês podem ver, né? O nosso lavador. Tudo começou assim, né? Em 1941, o então presidente da República, Getúlio Vargas, implantou a Companhia Siderúrgica Nacional lá em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, que na época era a capital, né? Getúlio Vargas, em 1941, com o capital americano, capital brasileiro, construir a Companhia Siderúrgica Nacional, que iria usar o minério de ferro vindo de Minas Gerais e o carvão mineral que tinha em abundância aqui no sul do Brasil. Então, esse carvão mineral tinha que ser explorado, tinha que ser beneficiado e tinha que ir prontinho para Volta Redonda para misturar junto com o minério de ferro para transformar o ferro em aço. Então, o que aconteceu? Bem rapidinho, não vou me alongar muito, e foi construído aqui, né, em Capivari de Baixo, na época uma localidade, um bairro do município de Tubarão. Aqui foi construído o lavador de Capivari. Esse carvão era extraído nas minas ali de Criciúma e região, Lauro Miller, Cocal do Sul, toda aquela região ali, Alaranguá. O carvão era explorado lá, vinha de trem, né, pela malha ferroviária, vinha até o lavador aqui, certo? Aqui o lavador. Esse carvão aqui, ele era triturado, ele era lavado, ele era beneficiado. Separado o carvão vapor do carvão metalúrgico, o carvão vapor era jogado no pátio aqui em Capivari, e o carvão metalúrgico, ele ia novamente para o trem, de trem ia até o porto de Laguna e o porto de Imbituba, dali ia de navio para Volta Redonda, onde era misturado o carvão metalúrgico misturado no minério de ferro para a construção do aço. Vejam bem, o carvão extraído nas regiões de Criciúma, Lauro Miller, Cocal, vinha de trem até aqui, lavador, onde era lavado, beneficiado, novamente nos trens ia para Imbituba, de Imbituba para Volta Redonda, Imbituba e Laguna, o porto de Laguna na época também transportava carvão. Então, com essa vinda desse carvão para cá, esse lavador que foi implantado aqui em Capivari, graças ao rio Capivari, o rio Tubarão, que tinha abundância de água, foi construído aqui, ele alavancou toda a nossa região, cresceu em Imbituba com o porto, cresceu Capivari e Tubarão com o lavador, Tubarão cresceu também com a Ferrovia Tereza Cristina, onde foi implantada a oficina do trem ali, a maria ferroviária alavancou toda a região, o carvão cresceu com toda aquela região de Criciúma, que cresceu assustadoramente. Todo esse progresso foi até 1990, quando então o presidente da República, Fernando Collor de Mello, ele, num decreto, ele fechou o lavador e começou a comprar carvão da Bolívia, da Colômbia, que achava que o carvão era bem mais barato, não deu importância para toda a nossa região, fechou o lavador, desempregou famílias, desempregou famílias em Capivari, desempregou famílias em Criciúma, Lauro Mila, então foi um caos total. Mas, quando o carvão, vejam bem, o carvão metalúrgico ia para a volta redonda, o carvão, vapor, ele era jogado ao pátio aqui, então foi construída a Uteca, a nossa pequena Uteca, eu vou virar a câmera aqui, os amigos podem acompanhar, desculpe até eu estar fazendo esse tipo de manobra, mas ali vocês podem ver, então, ali tem a Uteca, a Uteca está de fundo ali, essa Utequinha que também está abandonada, essa Uteca, ela usava o carvão vapor que sobrava aqui do lavador, esse carvão vapor era transformado em energia, era queimado na Uteca, fervia água, a água transformava em vapor, o vapor transformava em energia térmica, em energia elétrica, a Uteca se alavancou, começou a fornecer energia para toda a nossa região, cresceu, então, com o crescimento da energia térmica aqui na nossa região, que o lavador foi usado para lavar carvão, beneficiar para usar no aço, depois ele começou a usar esse carvão para a energia térmica, essa energia térmica que produz energia da Uteca, veio a Sotelca, eu vou mais uma vez aqui com autorização dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, agora temos aí o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que veio a Sotelca, da Sotelca Eletro Sul, Eletro Sul Gera Sul, Gera Sul, Tractibel, Tractibel Engenergia do Brasil, esse complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que usa 100% do carvão mineral que vem da região de Criciúma, então, com o fechamento lavador, todo o carvão não foi mais misturado, não foi mais preciso ser beneficiado aqui, ele vinha próprio das minas, sem ser beneficiado, sem ser lavado, ele vinha aqui para ser usado no complexo termoelétrico, Jorge Lacerda, esse grande complexo que transformou a nossa região na capital termoelétrica das Américas, 857 MW, produz o carvão mineral, que vem da região de Criciúma, a região fértil em carvão, aquela região também que enriqueceu com esse ouro negro, e Capivari não ficou de fora hoje, transformou-se em município, município próspero, que vive aqui a maior parte da sua renda, da nossa energia térmica, o nosso complexo termoelétrico, Jorge Lacerda. Pessoal, nesses nove meses de canal Homero Roberto, peço a vocês que continuem curtindo o meu canal, continuem se inscrevendo no canal Homero Roberto, dê essa força para o canal Homero Roberto, cada vez mais eu levar informação, levar notícias aqui da nossa região, a região da Amurel. Um abraço, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça, toque o sininho ali, inscreva no canal Homero Roberto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.